Ui a boiadeira, ui a boiadeira, bom dia tia, o que que tem de café da manhã pra gente? Oi menina do chapéu, então, hoje é leite e bolacha? Hum, não sei, tem café? É café com leite? Vai querer? Pode ser, pode ser sim. Toma leite. Obrigado, de carreira ou caminhonete. Turminha, ó, chamada. Ana. Aqui, psora, psora, psora. Presente. Nossa, boiadeira, você tá sentindo esse cheiro? Cheiro de terra molhada. Vivela, chapéu, manda lá, leite, chão do... A magia tá no ar. Pra que serve essa magia iogótica atrevida? É pra nascer um chifre na sua cabeça, sua boiadeira. Ah, mas esse tipo de magia eu não gosto. Não vem de magia pra cima de mim, não. De carreira ou caminhonete.